Questão 2, letra D, muito parecida com a A. A gente vai seguir aí a mesma ideia, beleza? Só utilizar a regra do quociente. Então, a derivada da cotangente... Vamos botar aqui na frente. Nossa, meu Deus! Deus que me livre! É, derivo primeiro. A derivada do cosseno é menos seno. Mantenho o segundo. Menos... Vou botar um colchete aqui para não errar. Mantenho o primeiro. Derivo o segundo. A derivada do seno é cosseno. Tudo isso dividido por seno ao quadrado de x. Aqui vamos ficar com menos. Eu vou botar... Aqui tem menos e aqui tem menos. Eu vou colocar o menos em evidência. Vamos ficar com seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Eita! Isso te lembra alguma coisa, cara? Você tem que se lembrar disso, cara. Sempre quando aparece isso, você tem que pensar, cara. Tem que pensar bastante a respeito. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, pela relação fundamental da trigonometria, isso aqui é 1, beleza? Então, a derivada da cotangente é menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Beleza? Tá, mas o 1 sobre seno também tem nome. E aí, você pode escrever menos cosecante. Beleza? De novo, essa aqui é parecida com a 2 letra A. Se você se lembrar lá, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. A derivada da cotangente é menos cosecante ao quadrado. Beleza? Lembra disso aí. Tá, e as assíntotas? Vamos fazer aí. Vamos ver aí os candidatos. Os candidatos são os grupos que... Quer dizer, os ângulos que zeram a parte de baixo aqui, né? Então, candidatos. Vou pegar aqui seno ao quadrado de x igual a zero. Tirando a raiz seno de x igual a zero. Beleza? E aí, a gente analisa quais valores zeram o seno. O seno, eu já mostrei aí. Ele zera. Aqui, eu vou usar os dois ao mesmo tempo. Ele zera em zero mais capi. Capi é meia volta. Beleza? Então, ele zera no zero, no pi, no 2pi, no 3pi, no 4pi, no 5pi, enfim. Entendeu? Ele zera em todos esses ângulos. E aí, você pode montar o limite aí, sem nenhum problema. Aqui, eu não vou fazer por nenhum lado, porque eu sei que aqui tem um quadrado, então, tanto faz. Então, quando ele se aproxima de zero mais capi, eu nem preciso olhar pelos lados. de menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Em cima, a gente vai ter menos 1. Embaixo, a gente vai ter um número que tende a zero. Beleza? E aí, a gente já sabe que vai dar mais ou menos infinito. Agora, basta a gente definir o sinal. Na parte de cima, como um todo, a gente tem menos. Beleza? A parte de baixo, como o número está elevado ao quadrado, a gente vai ter mais. Então, menos com mais, isso aqui vai para menos infinito. Logo, todos esses valores aqui são assíntotas. Beleza? Logo, x igual a zero mais capi são assíntotas. Assíntotas verticais. Beleza. A gente acabou. É muito bom que você anote essas derivadas que a gente acabou de fazer na contracapa do seu caderno. Beleza? Faça na contracapa e tente memorizar elas. Se, por um acaso, você esquecer, você consegue, sem nenhum problema, deduzir. Beleza? Se você esquecer, você consegue deduzir. porém, ao longo da sua vida, você vai encontrar derivadas muito grandes. E se você for parar para deduzir no meio dessas derivadas muito grandes a derivada do cosseno, a da secante, a da cosecante, a da tangente, pode ser que as coisas fiquem um tanto maiores. Beleza? Então, sugestão. Tente memorizar. Se não conseguir, tudo bem. Você sabe fazer. Mas tente memorizar para você ganhar tempo na sua prova, para você ganhar tempo de exercício. Beleza? Tente memorizar. Mas saiba fazer. Saiba fazer. Você tem que saber fazer. Beleza? Você pode memorizar para facilitar a sua vida, mas você tem que saber fazer. Beleza? É isso aí. Beleza? Beleza?